o pessoal como é que ficou já que ficou lavado novinho como tá perfeita mesmo de roda foi novo tem uma aparência de ferrugem de um pouquinho de ferrugem já porque aqui é não sei se lavou com o segundo lugar é lavou com o segundo lugar daí ficou um pouquinho assim já foi regulado também aqui pode ver que é tipo o sistema aquele do do grand siena que eu mostrei aquele dia ali mesma coisa vamos ver na frente lá como é que ficou também vou montar é assim ó disco retificado facilha nova amortecedor monroi centralizador novo pessoal esse amortecedor você tem que procurar colocar monroi ou cofap viu é o melhor o buchinho de centralizador já também está no lugar buchinha da balança axios essa aqui um lado nós conseguimos na cata o outro cofap outra buchinha também do pessoal se aqui óleo de rícino viu não é óleo de motor que a gente usa a gente colocou com óleo de rícino não prejudica a borracha lá o disco retificado pastilha nova tá prontinhos líquido de freio trocado também já feita aí galera se gostar do vídeo galera compartilha aí deixe um curtir aí deixe um comentário aí compartilha nas redes sociais aí curte a nossa página lá na facebook né mecânicas só freios no youtube é segredos da oficina se tu gosta de pesca também tem a página do meu irmão lá que é turbo iscas a minha é atraída em movimento no facebook né e no youtube também é facebook é no youtube também é atraída em movimento e o canal no youtube é segredos da oficina então dá uma passadinha lá curte lá porque alguns vídeos que eu coloco no facebook são vídeos mais curto né e no youtube eu consigo colocar uns vídeos mais longos mais completos tá feito aí pessoal uma coisa que eu esqueci de falar pessoal é sobre a carte das buchas viu aquela hora que eu tava filmando ali essa bucha que deve ser apertada no chão tá a bucha tanto a bucha da balança quanto essa bucha aqui que vai na ponta do tensor aqui do tirante então tem se tu apertar a bucha não leva a cara assim ó faz de conta que aqui é a roda tá a roda tá assim e aqui tá a bucha né se tu apertar no chão assim ó quanto tu baixar o carro o chão vai ficar aqui assim mais ou menos quando pegar um buraco que a suspensão trabalha faz isso aqui ó daí ó estoura o meu da bucha porque tu apertou no chão tá se tu baixar o carro aí a suspensão vai fazer isso aqui ó a roda suspensão né aí tu aperta a bucha quando pegar o buraco vai trabalhar aqui ó ó já vai trabalhar com o aperto na posição correta aqui no chão entendeu então se tu apertar lá embaixo ó vai estourar o meu da bucha vai torcer demais o meu da bucha e a do eixo traseiro também aperta com a suspensão no chão se trocar a bucha do eixo traseiro é a mesma coisa também porque senão tu vai apertar embaixo quando baixar vai fazer isso aqui ó ó vai torcer aqui vai estourar a bucha por isso que tem muito carro que dura bastante aquela bucha na balança e o gol parece que é pior ainda já o Uno também acontece isso qual é o outro carro aí que também acontece todos que foram com a bucha assim ó acontece isso já o pejou que a bucha é assim deitada daí não tem problema não influencia entendeu tu vai apertar aqui ou não levar caro a suspensão vai estar acima quando levantar vai fazer isso aqui ó a bucha acompanha tá essa é a dica aí é a dica aqui ó a dica aqui ó a dica 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 ó a d